A pandemia causada pela Covid-19 vem apresentando muitos desafios para a ciência e para os sistemas de saúde. Pouca informação, até mesmo em artigos científicos sobre a manifestação das doenças nas crianças, quando comparada aos dos adultos. Dependendo da idade da criança, os sintomas podem ocorrer numa frequência diferente. Para falar com a gente sobre esse assunto e esclarecer as nossas dúvidas, vamos conversar com a pediatra e pneumologista pediátrica, doutora Jaqueline Santin. Olá, Regina. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Regina. É um prazer estar aqui conversando de uma pauta tão importante e tão preciosa para mim. Doutora Jaqueline, e com tantas dúvidas? Sim, sim. Claro que quando a gente está falando de filhos, é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida. Netos, né? Exato. Então, é muito importante tirar todas as dúvidas para você conseguir fazer o seu melhor para os seus filhos e seus netos. Doutora Jaqueline, eu tenho escutado pessoas dizendo o seguinte, o meu casamento entrou em crise porque nós divergimos com relação a vacinar a criança. Poxa vida. Então, assim, é um problema que vai tomando conta da família como um todo. Sim, sim. Eu, pessoalmente, eu, é que minha filha já está grande. Se fosse pequena, eu já teria vacinado se ela estivesse na idade, assim como eu me vacinei o quanto antes. Por que as pessoas relutam em vacinar? Qual o problema? Há riscos? Certo. O que eu percebo no consultório, que muitas famílias me procuram com dúvidas e inseguranças, eu vejo que isso se deve principalmente às fake news na internet. Mentiras que a gente lê acreditando que são verdadeiras. Exato. Eu recebo muitos vídeos no WhatsApp de pacientes perguntando, isso é verdade, doutora? Qual a pior de todas? Que é aquela que você acha que as pessoas mais levam para você no consultório, doutora? Certo. Eu acho que a mudança do DNA por conta da vacinação, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque, afinal de contas, as pessoas que são leigas não têm condições de argumentar se mudam ou não. Elas não entendem a fisiopatologia da doença. Exato. Não sabem exatamente como a vacina vai agir. Então, falar contra esse argumento fica muito difícil. Mas aqui a doutora sabe. Exato. Se você não tiver uma base para conversar a respeito disso. Então, vamos lá. A vacina muda o DNA da criança? Não, não. Geralmente, essa dúvida vem na vacina da Pfizer, que é uma vacina feita de RNA mensageiro do vírus da Covid. E o que é o RNA mensageiro? Ele é, como o próprio nome diz, ele é um mensageiro entre o DNA e a produção de proteínas dentro da célula, numa organela que se chama ribossomo. Então, ele carrega essa informação para a produção de proteínas virais. Quando o vírus entra dentro do meu corpo, ele injeta o RNA dele dentro da minha célula e faz com que a minha célula trabalhe a favor dele. A favor do vírus. Exato. A favor do vírus, produzindo mais proteínas virais, mais vírus. Então, essa célula explode e saem vários viruzinhos novos. Então, quando as pessoas têm medo de uma vacina de RNA, a primeira coisa que elas têm que saber é, o vírus faz exatamente a mesma coisa, só que sem controle algum, né? No nosso corpo. Então, o RNA, ele não entra dentro da célula, ele não mexe no DNA dentro da célula. Quando a vacina leva o RNA de vírus dentro da nossa célula, esse RNA não encosta no DNA, no núcleo, né? Então, o que acontece ali dentro, na verdade, é para fora do núcleo, tá? E aí, não vai ser modificado o DNA nenhum. E impede que o vírus faça ali o seu papel, que é proliferar as células doentes. Isso. Na verdade, o que acontece? Quando você injeta o RNA dentro da célula, você vai produzir proteínas virais, que são aquelas proteínas spike, né? Espículas, que são as que o nosso sistema imunológico reconhece. Então, você começa a produzir essas proteínas spike e elas, essas proteínas isoladamente, não fazem mal algum ao corpo. Exato. Elas apenas são sinalizadores para o sistema imunológico do que o sistema imunológico tem que prever. Ele já tem que deixar uma imunidade preparada. Soldadinhos a postos. Exato. A doutora, então, recomenda a vacinação contra a Covid-19 em crianças? Sim, eu sou 100% a favor da vacinação, tanto em adultos como em crianças. Ótimo. Porque uma coisa é a doutora falar, outra coisa é uma pessoa liga falar, né? Temos perguntas do pessoal de casa. Ótimo. Se a situação pediu um aprofundamento maior, fique à vontade. Claro, obrigada. Maria Elisa, crianças de 8 anos, criança de 8 anos que teve Covid há 15 dias, pode tomar a vacina? A recomendação é que depois de contrair a Covid, a gente aguarde 30 dias a partir do início dos sintomas da Covid, para então tomar a dose da vacina. Então, aqui seria interessante mais 15 dias. Exato. Mais uma pergunta. Yara, é verdade que as crianças podem apresentar algumas doenças após a Covid-19? Certo. Eu não sei se a maioria de vocês conhece, mas existe uma síndrome pediátrica, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma inflamação corporal exacerbada e muito importante, grave, que pode levar a criança à UTI, até mesmo a óbito, algumas semanas depois de ter contraído a Covid-19 doença. E a vacinação também está se mostrando efetiva para diminuir a incidência dessa síndrome inflamatória. Então, esse é um dos exemplos, digamos assim, o mais grave, o extremo, do que pode acontecer. Mas outras doenças, eu não sei se vocês, acho que a gente vai ter talvez alguma pergunta sobre uma Covid mais prolongada, sobre Covid longa. É muito comum que os sintomas fiquem em boa parte das pessoas depois que a Covid já melhorou. Você já está melhor, o vírus já não está mais ativo, mas você continua com cansaço, com uma falta de ar, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. E esses sintomas, às vezes, podem acompanhar a criança. A gente tem um estudo no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo que foi feito, que mostra que 40% das crianças com Covid apresenta essa Covid longa. Essa Covid, esses sintomas residuais que podem levar semanas a meses para melhorar. Nossa, debilita muito a criança. Exato. Tá. A Paula mandou um vídeo pra gente, ela fala sobre o filho que teve Covid e desenvolveu diabetes tipo 1. Vamos ver. Oi, meu nome é Paula, tenho 37 anos. Tenho um filho de 2 anos e meio chamado Bento. E a gente teve duas experiências bem ruins com o Covid. Ele pegou duas vezes, não teve nenhum sintoma essa primeira vez, ficou assintomático. Mas depois de um tempo começou a ter uns sintomas diferentes, eu comecei a estranhar. E descobri que ele estava diabético tipo 1. Então, ele já tinha uma predisposição genética, porque eu tenho uma irmã que também é diabética tipo 1. Mas, muito provavelmente, o gatilho pra ele desenvolver essa doença, talvez antes do que deveria, ou talvez ele nem fosse desenvolver, tenha sido o Covid. A segunda vez que o Bento pegou o Covid foi depois de um ano. E provavelmente foi a Omicron, né? A variante. E diferente da primeira vez que ele pegou, ele ficou com todos os sintomas gripais, assim, muito ruim. Ele ficou amuado, ele ficou com falta de apetite. E eu fiquei com bastante medo, porque quando, como ele teve o gatilho pro diabetes tipo 1 na primeira vez, eu fiquei com medo dele pegar de novo. E quem tem uma doença autoimune já, ou tem predisposição pra ter, acaba tendo outras também. Então, eu fiquei realmente com muito medo, mas acho que deu tudo certo. Agora ele tá bem. Então, apesar de tudo, a gente tem esperança que logo tudo isso acabe. E enquanto isso não termina, a gente tem que continuar se cuidando, fazer um distanciamento, usando o álcool gel e cuidando aí das nossas pequenininhas. Tá bom? Tchau, tchau. Paula, muito obrigada por compartilhar conosco o seu depoimento. E saúde pra você e para o Bento. No Instagram da Paula, ela disponibilizou ali o tempo dela pra tirar algumas dúvidas, inclusive dúvidas de outras mães. O Instagram dela é arroba paulabenliomini. Benliomini com G-L-I. Paula Benliomini. Passou, tá tudo bem, graças a Deus, mas a aflição ainda é muito presente na fala da Paula, né? Com certeza. A Paula e o Bento, o Bento é meu paciente, né? A Paula é mãe de um paciente meu muito, muito querido, mas que realmente aconteceu tudo isso com ele. E o que a gente viu agora numa publicação recente de janeiro desse ano, o CDC americano, conseguiu demonstrar que há um aumento do número de casos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, depois de contrair Covid nas crianças. Que, obviamente, ainda não tinham sido vacinadas porque não estava liberado pra vacinação. Exato. Esse estudo é retrospectivo, né? Ele viu casos anteriores à vacinação infantil. Então, a gente ainda tem muito a desvendar o que o vírus vai poder fazer a médio e longo prazo. Nós sabemos que existem receptores virais no pâncreas. Então, o vírus, ele consegue atacar o pâncreas. Existe uma hipótese de que talvez haja um ataque viral também no pâncreas. E outra coisa importante de saber é que a taxa de obesidade na infância está aumentando muito por conta do sedentarismo, do isolamento social, da falta de escolas nos últimos tempos. E com essa obesidade, também aumenta o número de diabéticos tipo 2, né? No caso do Bento, que é diabético tipo 1, a gente sabe que não só o vírus da Covid, mas outras infecções virais causam uma inflamação corporal e isso pode ser um gatilho pra começar o diabetes tipo 1 também. Menina do céu, hein? É. Então, assim, é 100% mesmo obrigatório vacinar as crianças. É, é muito simples. E os adultos também. É que as crianças... O adulto, eu ainda tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero. Agora, a criança depende da decisão do cuidador. Exato. E é por isso que o cuidador deve ir atrás de informações confiáveis, né? Exatamente. Quando as pessoas falam pra mim, poxa, mas criança raramente fica grave. Graças a Deus, raramente fica. Mas as consequências... Isso. 0,6% dos óbitos foi de crianças, mas a gente tá comparando com os adultos. Isso, essa comparação, na minha opinião, não é válida. O que a gente tem que comparar é óbitos de crianças por Covid versus óbitos de crianças por outras doenças que têm vacina. E, na verdade, Covid matou muito mais do que todas as outras doenças nas quais a gente tem vacina no calendário vacinal juntas, né? É, é muita diferença. Agora, eu vi também um outro argumento, vou pedir pra doutora responder depois. Como que eu vou aplicar a vacina no meu filho, sendo que eu não sei as consequências a longo prazo? Eu dei a minha resposta, mas é a resposta de Lega. Daqui a pouco eu quero ver a resposta da doutora, já que é médica pediatra. Conversando com a doutora Jaqueline, que é médica pediátrica, então eu ouvi esse argumento. Como é que eu vou dar no meu filho uma vacina agora, sendo que eu não sei a reação a longo prazo? Tá certo. Quais serão os efeitos a longo prazo de pegar Covid? Ah, foi isso que eu respondi. Ótimo. Respondi isso. A gente também não sabe, mas a gente já tem alguns indícios de que pode haver doenças a médio e longo prazo. A gente falou aqui de diabetes, a gente falou de síndrome inflamatória multissistêmica. A gente sabe, por exemplo, que um dos grandes argumentos para as pessoas terem medo de vacinação é a miocardite por conta da vacinação. Mas o que acontece é que a miocardite por Covid acontece 20 vezes mais do que miocardite por vacina. Então, se você tem medo de miocardite, você devia ter mais medo do vírus do que da vacina. Perfeito. Mais perguntas do pessoal de casa. A Paula. Eu e meu marido testamos positivo. Meu filho de 6 anos apresentou sintomas. Devo testar? Ou já o consideramos positivo também? Certo. O mundo ideal, sim, deveríamos testar. Mas no mundo real, a gente tem muita dificuldade para encontrar teste. Não sei se vocês precisaram... Exato. Então, é difícil encontrar teste. Devido a essa tsunami da Omicron, que muita gente está ficando doente, a demanda por testes está tão alta, tão alta, que está faltando. Então, a minha orientação para os pacientes é, se um contato intradomiciliar ficou positivo, tem um teste positivo, considere quem tem sintoma como caso de Covid também. Ah, ainda está grande o contágio e tal? Porque eu vejo hoje mesmo o início de festa e tal. Sim, infelizmente, todos os dias no meu WhatsApp chegam várias e várias mensagens de casos, de famílias que praticamente todo mundo pegou. Os prontos-socorros têm ficado muito cheios. Mas, felizmente, a gente não tem visto aumentar tanto... Mortes. Exato. Mortes e taxa de internação. Então, apesar de a gente ter muito mais casos, a gravidade em relação ao início da pandemia tem diminuído. Só que a gente não sabe as consequências disso a longo prazo, médio e longo prazo. Mais uma pergunta, doutora, da Pietra. O meu filho vai fazer 12 anos em breve. Qual vacina que devo dar para ele? A de criança ou a de adulto? Eu diria a que tiver no posto. Ah, é? Exato. Qualquer uma delas? Exato. Então, ambas as vacinas disponíveis para essa faixa etária, Coronavac e Pfizer, têm estudos, ensaios clínicos feitos com pessoas, fase 1, fase 2 e fase 3, que mostram que ela é segura e eficaz. Então, a que tiver no posto é a que eu recomendo que seu filho tome. A gente sabe que a dose com 12 anos da Coronavac, na verdade, em qualquer idade, a dose da Coronavac para crianças e para adultos é a mesma. E pensando na Pfizer, a partir de 12 anos já é a dose que a gente dá para os adultos. Mas para os menores de 12 anos, pensando na superfície corporal da criança, que é menor, foram feitos estudos e testes e foi visto que a dose que elas precisam é menor. Tanto que o frasco é diferente. O frasco dos adultos é, se eu não me engano, roxo, e o das crianças é a laranja para não haver essa confusão. É a mesma vacina, só que em quantidade menor? Exato. Ah, eu achei que fosse outra vacina. Não é a mesma. É a mesma vacina, só que já vem porcionada na quantidade certa. Isso aí. Mais uma pergunta da Giovana. Bebês podem apresentar sintomas graves da Covid-19? Eu tenho recém-nascido em casa e estou muito preocupada. Certo. Sim, a gente vê em estudos que uma das faixas etárias que tem mais complicação na pediatria, né? São os menores de um ano e os adolescentes. Eles têm mais complicações... Menores de um ano, doutora. Exato. E como é que a gente protege menores de um ano, sendo que a gente ainda não tem perspectiva de liberação de vacina para essa faixa etária? Vacinando a gestante, que vai passar anticorpos para esse bebê durante a gestação, e vacinando também a lactante, né? Ou seja, durante a amamentação ela estará passando anticorpos para esse bebê. Então é uma imunização indireta, como a gente faz, por exemplo, com coqueluche, que todas as gestantes tomam no pré-natal do posto aquela vacina tríplice bacteriana para proteger indiretamente o bebezinho da coqueluche. E a gente não tem previsão de vacina para crianças dessa faixa etária no Brasil ou no mundo? Os estudos com a partir de seis meses de vida ainda estão em andamento. Então como ainda vão se passar por fases de estudo e aprovação da Anvisa e tudo mais, realmente vai demorar um tempo. No Brasil? Exato. E a gente sabe que quanto menor é a criança, mais imatura é sua imunidade. Dessa forma a gente precisa de mais doses de vacina para que ela seja imunogênica. É por isso que as crianças tomam tanta vacina quando pequenininhas. Então elas precisam de várias cargas da vacina para gerar a mesma resposta imunológica do que uma criança mais velha. Ou um adulto. Exato. Eu vou dar o Instagram da doutora Jaqueline Santin. É drajaquesantin. Vou dar o telefone da doutora Jaqueline Santin. 11-9-5-7-7-8-4-8-3-5. 11-9-5-7-7-8-4-8-3-5. O Instagram é esse, drajaquesantin com M de Maria no final. Exato. Sem ponto, sem nada. Sem nada. Mais uma bonequinha. Obrigada. Uma bonequinha. Obrigada por ter vindo. Obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu imagino que o trabalho esteja sendo grande e desgastante. Mas ao mesmo tempo, muito gratificante quando a gente orienta uma família. Semana passada, teve uma mãe que acabou conversando comigo. Voltou do posto de saúde sem vacinar o filho porque ela foi desestimulada pela própria enfermeira. Não creio. É verdade. E ela me ligou, preocupada. E depois de uma conversa, tranquilizando ela, ela então se empoderou dessa informação e julgou que era mais seguro dar essa vacina para o filho dela. Uma última pergunta. Nessa situação do casal, que eu fiquei muito tocada, o casal se desentendendo, porque ambos querem o bem do filho. Com certeza. O que fazer? Vai calmar uma consulta com um pediatra, uma pediatra? É o que eu recomendo, né? Eu acho que essa decisão, está tudo tão polemizado que fica difícil realmente tomar uma decisão clara, tranquila, sem a ajuda de uma pessoa com informações técnicas. Só no âmbito familiar. Exato. Então, se você tem dúvidas e puder marcar uma consulta com um pediatra, no posto, enfim, com algum médico que consiga te aconselhar e te falar mais sobre as informações técnicas, provavelmente você vai ter uma informação mais sólida para tomar essa decisão. E aí, nessa consulta, fazer todas as perguntas. Sim. Até as que a gente acha que são bobas, porque a gente tem isso com o médico, né? Ah, eu não vou perguntar porque é bobeira. Perguntar tudo para se convencer e proteger o bem mais precioso que a gente tem, que são as nossas crianças. Exato. Muito obrigada, prazer em conhecê-la. Um prazer. Até breve. Até. Venha mais vezes. Obrigada. Bye.